Olá, pessoal! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Danilo Fé e a gente se encontra para mais uma conversa sobre história. Eu sou homem, tenho o cabelo cortado bem baixinho, um pouquinho de barba, um pouquinho de bigode. Estou vestindo uma camisa que tem listras brancas e vermelhas, bem fininhas. Estou sentado, estou num ambiente que tem imagens com alguns logotipos da Prefeitura de Feira, da Secretaria de Educação, do Município de Feira e atrás de mim tem as frases Caminhos da Educação e Prefeitura de Feira, Governo da Gente. Pessoal, vou abrir aqui o slide e hoje a gente vai conversar sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa que é um dos eventos mais relevantes, mais marcantes da história e que está muito presente até na vida da gente, de um modo que a gente nem percebe. Às vezes quando a gente vê o pessoal discutindo política no WhatsApp, eles estão discutindo coisas que têm grande relação com essa Revolução que aconteceu lá na Rússia em 1917. Mas vou dar uma olhadinha na Rússia. Essa é a imagem da Rússia, de um palácio que existe lá, o Palácio do Crêmio. Eu gosto muito dessa imagem para representar a Rússia, que eu acho que muito bonita, né, essa arquitetura. Sempre me chamou muita atenção. Talvez até antes de eu ser professor de História, eu era encantado por essa arquitetura desse palácio. Bem, a Rússia é um país imenso, muito grande, e está localizado um pedaço dele na Europa, um pedaço, a maior parte na Ásia, e é um território imenso. Eu brinco que é um território tão grande que não coube num continente só e teve que ser dividido em dois. Mas essa é a Rússia. Bem, outro fator bem marcante da Rússia é o clima. A Rússia é um país extremamente frio, frio nesse nível. E esse frio russo, em cenas dos próximos capítulos aqui na nossa aula, do nosso curso, ele vai ser citado, porque o frio russo é quase um personagem histórico, que determinou muito evento histórico esse clima da Rússia. Bem, mas algumas coisas a gente vai ter que relembrar, para a gente ter um bom aproveitamento sobre a Rússia, né? Que é essa oposição de socialismo e capitalismo. Basicamente, pessoal, ao longo da história, houve várias formas das pessoas produzirem riqueza. No século XX, havia duas que se destacavam. Uma forma capitalista, onde pessoas privadas possuem bem e produzem riqueza a partir desses bens que elas possuem. E o socialismo, que era uma tentativa de o Estado produzir esses bens e dividir os seus resultados na sociedade. O capitalismo é aquela forma onde os empresários possuem, por exemplo, empresas, minas de petróleo, minas de carvão, e eles vão explorar esses recursos e vão ficar com lucro. O socialismo, essa mina de carvão, essa empresa, não vai pertencer mais às pessoas individuais, mas pertenceria ao Estado, coletivamente, pertencia a todos, né? Porque o Estado pertence a todos, e os seus lucros seriam divididos entre a sociedade. Bem, é importante também a gente lembrar um pouquinho da história da Rússia. Eu vou tentar explicar a vocês o contexto da Rússia no século XIX, para a gente entender como é que a Rússia acaba sendo o berço de uma revolução, uma revolução que vai se propor ser a primeira tentativa de implantar o socialismo. E, fazendo isso, a gente vai meio que estabelecer por que a Rússia buscou esse caminho tão radical e tão novo que era tentar se desenvolver pela via socialista e não capitalista, como a maioria dos países ao seu redor faziam. Então, bora falar um pouquinho sobre essa Rússia pré-revolucionária, a Rússia que vinha antes da Revolução. Bem, a Rússia era uma monarquia, uma monarquia que a gente chama de monarquia kizarista. Não tem dificuldade, porque kizar é o nome que tinha na Rússia o rei. O rei lá chamava-se de kizar, então o regime lá era kizarismo, uma monarquia kizarista. E esse kizar russo, ele tinha muito poder, bastante poder. Era um rei que governava bem parecido com os reis absolutistas. Talvez muita gente nem lembre o que era um rei absolutista, porque isso vocês estudaram lá no passado na aula de história, porque isso, até no século 19, que é o que a gente está tratando, na maioria dos países já tinha sido abolido por muito tempo. Só que a Rússia ainda tinha esse modelo. A gente pode dizer que a Rússia tinha um certo atraso político em relação aos outros países da Europa. E um atraso econômico também. Enquanto que muitas nações estavam promovendo revoluções industriais, a Rússia ainda estava numa fase bem atrasada da sua economia, quase pré-industrial. Era um país ainda muito rural, não tinha ainda se urbanizado e vigorava lá um regime de sem servidão, que parecia muito com o feudalismo que vocês estudaram lá atrás na aula de história, na Idade Média. Ou seja, pode estabelecer que a Rússia era um país muito pouco desenvolvido. E se a gente pode usar essa palavra, atrasado em relação aos seus vizinhos. Muito atrasado. Porém, nas poucas cidades que a Rússia tinha, começam a circular algumas ideias novas. Começam a aparecer ideologias novas, principalmente anarquismo e o socialismo. Comunistas socialistas são aqueles que defendiam que o Estado deveria assumir esse papel de produzir a riqueza da Rússia, de enriquecer a Rússia. E anarquistas eram de uma postura ainda um pouquinho mais radical. Eles diziam que todo governo é ruim e que eles deveriam destruir o Estado e afirmar uma sociedade livre, sem Estado e tentar, por esse caminho, conseguir o desenvolvimento. Essas ideias começam a aparecer nessa Rússia. E aí vocês pensam, né? Era o desafio que se tinha de fazer a Rússia sair desse contexto e avançar. E esses eram dois modelos, duas propostas que começavam a aparecer. Pois bem, ideias novas, o atraso estabelecido, ideias novas surgindo. E nesse contexto de miserabilidade econômica da Rússia, qual a solução que o Kizar da Rússia encontra para tentar desenvolver a Rússia? Ele inventa uma guerra sem pé, sem cabeça contra o Japão. Uma guerra que a população não entende, não concorda, ele vai fazer essa guerra e é derrotado. O que agrava mais ainda a pobreza, o atraso e a dificuldade econômica da Rússia. Notem quantas vezes eu falei a palavra atraso, né? Porque é uma palavra que eu nem gosto muito de usar, porque cada grupo tem o seu próprio tempo de desenvolvimento, mas que no caso da Rússia eu uso sem muito medo. Bem, e aí o que a população da Rússia faz em relação a isso? Bem, muita gente ainda pensava que o Kizar tinha boas intenções, que ele só não estava muito informado acerca do que estava acontecendo. E fazem um movimento de ir até o Kizar comunicá-lo da situação que viviam, na expectativa de que ele, que se supunha um homem de bom coração, quando ouvisse da situação do povo, se compadecesse e resolvesse. E vão lá, né? Muita gente faz movimento de ir lá até o Kizar contar o que estava acontecendo. A resposta do Kizar é essa que está aí no quadro. Ele responde com a guarda dele e responde com violência. E muita gente morre nesse domingo sangrento. O que deteriora mais ainda a situação da Rússia. Tanto que há um movimento de rebelião na marinha, que é o levante do encoraçado para o Tequim, que são marinheiros de um navio que se rebelam. A rebelião é tão grande, é tão tensa a situação, que o Kizar tem que começar a fazer concessões, tem que dar o bracinho dele um pouquinho a torcer. E uma coisa que ele faz é a instauração da Duma. Agora, informação chocante. Nessa Rússia, olha só, lembrem, quase uma revisão. Lembram que nas aulas de história, vocês têm ouvido falar de Revolução Francesa, parlamento, lá em 1790, nessa faixa, na Inglaterra até antes. Pois, na Rússia, em 1906, eles nem sequer tinham parlamento, não tinham deputados funcionando. O Kizar só aceita isso em 1906 e ele instala a Duma, que era o parlamento russo. Então, nessa Duma, começam a aparecer vários grupos políticos, bolcheviques, mencheviques e anarquistas. Quem são os bolcheviques? Os anarquistas a gente já conhece. Os bolcheviques e os mencheviques são representantes do movimento socialista, que ele se divide em duas frentes. Os bolcheviques eram os mais radicais, que falavam que a Rússia precisava imediatamente de uma revolução que implantasse o socialismo. Os mencheviques, eles eram os mais moderados, que diziam que deveria haver uma transição gradual da Rússia, desse sistema que eles tinham de semi-servidão, de semi-feudalismo para o capitalismo, e só depois da revolução socialista. Percebem? Os bolcheviques diziam que a Rússia deveria implantar o socialismo desde já. Os mencheviques diziam que não. Tinha que primeiro implantar o capitalismo e depois o socialismo. Pois bem, o que acontece é que os mencheviques, eles acabam... O que acontece é que a situação da Rússia vai se deteriorando ainda mais e o Kizá acaba se desgastando bastante, até perdendo a moral que ele tinha e o apoio com o povo. Tem essa imagem aí no quadro, que é de um filme que muita gente conhece, que é de Dona Anastácia, né? Nesse filme Anastácia tem um personagem chamado Rasputin, que é o vilão do filme. Rasputin, no contexto da Rússia dessa época, era o conselheiro do Kizá e ele era uma pessoa totalmente odiado pela Rússia. Tão odiado que ele acabou sendo eternizado como personagem de filme nesses termos, né? Ele era tido como um bruxo, como muito queimado com a população russa. E o próprio Kizá vai se queimando, o próprio regime vai se queimando e aí vem a Primeira Guerra Mundial, que a Rússia entra na guerra e é um desastre a participação russa. E essa era a gota d'água que faltava. A gota d'água que faltava para que os mencheviques tomassem o poder, derrubassem o Kizar, proclamassem uma república em 1917. Vocês lembram disso, né? Monarquia, você tem um rei. República, você já não tem mais um rei. As pessoas vão escolhendo pelo voto os representantes. Em 1917, os mencheviques tomam o poder e proclamam uma república na Rússia. Só que essa república menchevique também não dá certo. Ela passa por várias dificuldades e há uma nova revolução na Rússia, também em 1917, que é quando os bolcheviques tomam o poder. Essa imagem que vocês veem é do grande líder da revolução bolchevique na Rússia, que é o Vladimir Lenin. E o Lenin acaba se tornando o líder da Rússia entre 1917 e 1924. E ele implanta reformas econômicas no sentido de começar a introdução do socialismo na Rússia. O que se torna, o que se mostra, um processo muito difícil. Porque apesar, além das dificuldades econômicas que eu já citei aqui, que a Rússia tinha, também clore no país uma guerra civil. E o Lenin, ele se radicaliza um pouco e implanta um processo chamado socialismo de guerra. Nesse contexto, ele tem até que voltar atrás alguns passos e implanta a chamada nova política econômica, que era uma adaptação entre o socialismo e o capitalismo. E no governo de Lenin também a aprovação de uma nova constituição, na qual ele proclama a existência de um novo país na Rússia, que pode se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque uma série de regiões que a Rússia dominava, elas passam a ser consideradas como repúblicas parceiras da Rússia e formam um país só, chamado de União Soviética. Quando o Lenin, ele tem um problema de saúde e deixa o cargo, assume esse rapaz aí, o Stalin. E ele governa a Rússia de 1924 a 1953. E o governo Stalin, ele é considerado por muitos como o grande... o momento em que a a Revolução Russa deixa os trilhos e começa a caminhar por um caminho muito perigoso. Stalin, ele implanta uma ditadura brutal na Rússia. Ele centraliza todo o poder consigo, ele reprime os inimigos, inclusive os inimigos que tinham participado com ele da Revolução. E aí, aquilo que era a intenção de construir uma sociedade que fosse governada pelos trabalhadores, uma sociedade que garantisse alguma igualdade das pessoas, acaba se tornando uma sociedade corrupta, violenta e que não permite nenhum tipo de liberdade, nenhum tipo de diálogo. Mas o Stalin se torna o líder absoluto e se estabelece pelo poder da violência. Bem, pessoal, quem quiser se aprofundar um pouquinho, eu até indico uma história de quadrinhos que eu li, eu gosto muito, chamado Superman, entre a foice e o martelo. Ele narra lá no início um pouquinho de como era a vida na Rússia durante o governo Stalin, fala um pouco da repressão stalinista, narra um pouco da violência com que Stalin governava, e ela tem uma premissa bastante interessante. Nela, o Superman, ao invés de cair com sua nave bebê ainda nos Estados Unidos, a nave dele cai na Rússia. E aí, a história tenta especular sobre como seria se Superman, ao invés de ser americano, fosse soviético. Eu não vou dar spoiler, mas a leitura que eu recomendo muito. É fácil de achar, está na internet. Quem não quiser ler o quadrinho, também tem o filme. Ela foi recentemente transformada em animação. É um desenho muito bacana também, que eu gosto muito. E é isso. Essa é a nossa aula. Eu agradeço muito pela atenção que vocês tiveram. Desejo que vocês fiquem bem, fiquem com saúde. E estou ansioso para o nosso próximo encontro, gente. Um abraço. Se puderem, leiam a história. Se puderem, leiam a história e assistam o filme, porque vale muito a pena. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.